Música Fala galera do meu canal Hoje, ó, estou aqui em Vespasiano Folia da S É assim, folia da S Ó, não é maticouro não, tá? É uísque purinho É isso, open bar, tem pista A galera do open bar já tá naquele naipe Se inscreve no canal, ativa o sininho que hoje tem Acato e chocolate Muito DJ, tem DJ Marcelo Matos O melhor DJ da Serra Baile da Serra, conhece? É isso, sem mais delongas, vou pra lá Vou curtir, vou entrevistar a galera Que hoje é baile de rua, folia da S Ui Vou perguntar, você me chamou ali Perguntar, o que você quer que eu pergunte, fala aí O melhor Como é que é seu nome? Ítalo, Titi O famoso Titi Meu parceiro, Alex, Lequinho Você faz esse... Ui, mas peraí Bondi, como é que é o negócio? Bondi Vespacite Onde? Vespacite Vespacite, o que tem lá de... O que tem lá que faz com que você seja o primeiro? Vou te falar quem seja o primeiro Vamos chegar pra cá Bloco é folia da S, folia da S Isso Vaguinho e Ketton, parabéns Que eles sabem organizar O negócio deles é top Top é top, tchau Aquela área ali é o pessoal que tá no open bar Nós chegando mais tarde, a gente também tava no bloco E eles também são amigos nossos Nós vinha prestigiar Mas só que eles, ô, top demais As bandas de hoje, ó Vaguinho e Ketton, parabéns Agora me fala Carnaval tá chegando semana que vem, é carnaval Peraí, Vespacite, nada, né? Agora tem, ué Hoje, né? O dia aí, ó Ketton, Vaguinho Faz um tempo no carnaval, é pra nós Carnaval aqui é parado? Parado Todo mundo vai pescar Que pescar, que nada Como é que é o negócio? Nada Vespacite, o que? Porra nenhuma Vespacite, porra nenhuma E aproveita e manda um recado pro prefeito Prefeito, precisamos de um carnaval decente Para as pessoas, entendeu? Porque a gente tem que ir pra fora do estado De tudo quanto há Então faz um carnaval decente pra gente Mas qual banda você quer? O prefeito perguntou Qual banda você quer no carnaval de Vespacite? Eu tô com o sachê antigo, de 1997 O mundo não tá mal Curtindo o carnaval de Vespacite que tá muito bom Vem curtir, que tá gostoso É um pré-carnaval, né? Porque o carnaval é semana que vem Não, o carnaval já começou, amor Vem curtir Já começou? Já começou Como é que é o negócio? Essa é a verdadeira Gobleleza 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 Beleza Vou tentar falar com ela aqui Vamos chegar aqui no pessoal Puxei o cabelo dela E minha mão escorregou Tô pegando É isso aí Nossa, pegou pelo cabelo O tratamento é sempre assim? Ele é do mal Ele é do mal Você trabalha na televisão ou não? Não Garota, propaganda de algum, nada Nada a ver, né? Não, nada a ver Sobe o cabelo, escorre Ela desce o cabelo Meu Léo, ó Eu vou apresentar em primeira mão O Léo Santana de Vespasiano Vai, Léo Santana Mete essa, mete essa Dá uma palinha ainda Dá uma palinha, mete essa Vai, vai, vai Não, não, um braço Um pedacinho só Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Ah, então lança aí Eu não sei qual que é as delas Eu gosto mais é de Bolsa Nova Eu não conheço muito esse ritmo Bolsa Nova também é bom Então mete um aí, mete um aí Agora, Parangolé, peraí Que Parangolé? Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Carnaval vale tudo em qualquer coisa? Vale tudo Homem, mulher Cachorro Tudo, cachorro, bagagem A gente pega Beija homem, beija mulher Transa com homem, transa com mulher Tudo vale O negócio é sorrir no final? É feliz, o negócio é transar e ser feliz Não importa por onde? Não importa por onde Atualmente é meninas, né? Também meninas Também? Vamos falar aqui com o pai Você que é o pai do Ian? E eu sou? Não? Eu sou não, tem dois, irmãos Não é não? Eu sou não Não, você é o pai do Ian? Não, seu nome Você sabe quem é o Ian? Eu nem conheço Qual que é o seu nome? Cristiana O que você tá fazendo aqui? Oi? O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui curtindo a festa Curtindo como? Curtindo aqui, ó Você é curtir? É Você é bebedeira? Bebedeira, tô curtindo tudo Beber muito Beber muito Vai ficar dançando aí Bebendo Carnaval É esse negócio mesmo Pode qualquer coisa Como é que é? Pode tudo Não, pera aí Você não entendeu Pode tudo é tudo sem censura Tudo, tudo, tudo Tudo Tudo, querido Tá bom O seu tudo é o que aí? Você tá pegando aí alguém? Não tá? Tô pegando nada Mas pode vir todo mundo Você é louco cachoeira E você, tudo bem? Tá fazendo uns stories? Um pouquinho É famosinha do Instagram? Não Tá tentando ser? Oi? Tá tentando ser? Tô Quantos seguidores lá? Deixa eu ver, pera aí Vamos ver se é Se é Blogueirinha Se é Como é que é? Epa Olha isso aqui Olha aí Vamos falar aqui Algumas não querem falar Outras já se joga, né? É, não é Você é a primeira dama do evento Eu sou a primeira dama Qual é a regalia que você tem Que os demais não tem? Gente, é muita curtição O primeiro bloco da época É muito Praticante Bom A pergunta é o seguinte Carnaval pode tudo? Pode Boa noite Boa noite É DJ? Ou é? Blogueiros? Ô rapaz Eu sou múltipla escolha Você pode escolher que eu gostou do negócio? Nossa senhora É bicha É bicha O que que é melhor? Vá, meu moleque? E você é alombrado também, não? Sou alombrado Vai no chão Vai no chão Eita Abastece o combo Obrigado, meu Deus Que sucesso Abastece o combo Que ela Desce